E agora chegou aquele momento das notícias internacionais e ele está de volta, o pastor Williams Costa Júnior. E é com ele que a gente vai falar agora. Oi, pastor. Quais são as novidades de hoje? Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje a ANN traz notícias da região centro-oeste da África, do Sri Lanka, de Madagascar, das Ilhas Maurício e de muitas outras nações. A primeira informação vem do centro-oeste africano. Quem vai contar as novidades é Irineu Koch, pastor e diretor de comunicação da Igreja Adventista do sétimo dia nesta região. Bem-vindos à Divisão Oeste Africana, uma das divisões mais coloridas, mais alegres, cheia de experiências de cores e de grandes bênçãos, mas também grandes desafios. A Divisão Oeste Africana é composta de 22 países. Destes 22 países, temos 15 que falam o idioma francês, 4 que falam o inglês, 1 que fala o espanhol e 2 países somente que falam o português. Produzir material em 4 idiomas é um grande desafio. Distribuir para países com taxas, impostos é caríssimo. O transporte aéreo, caríssimo também. Além do que, temos mais de mil dialetos em toda esta divisão oeste africana. Os desafios sociais, políticos. Você já deve ter ouvido falar do Boku Haram. São os desafios dessa divisão, além da pobreza, as dificuldades financeiras. Mas temos também grandes bênçãos. É o evangelismo, o impacto da divisão. Cada ano, duas uniões são escolhidas para fazer um grande evangelismo. Eu já fiz campanhas aqui, batizei em rios e igrejas. E é uma experiência fantástica. Agora, muçulmanos, animistas, católicos, protestantes, são centenas, milhares de pessoas que ouvem o evangelho e aceitam a Cristo, pertencendo então à grande família de Deus aqui nesta terra. E a divisão oeste africana diz para você... Merci Boku, Brasil! Bem, agora vamos para um giro de notícias. Em Sri Lanka, a agência humanitária adventista Adra está em ação. Devido às chuvas torrenciais e inundações generalizadas no sul do país asiático, mais de 190 pessoas morreram, 94 estão desaparecidas e 475 mil foram deslocadas. A Adra Sri Lanka iniciou sua ajuda distribuindo comida, artigos de higiene para cuidado pessoal e para prevenir a propagação de enfermidades. Há também necessidade urgente de água potável e refúgio. No Zimbábue, o vice-presidente Emerson Minanwawa elogiou a Igreja Adventista do Sétimo Dia por seu compromisso com a saúde da nação. A autoridade agradeceu aos líderes adventistas por investir 40 mil dólares na reforma do Hospital Geral Masvingo. E em Papua, Nova Guiné, mais de 2.500 pessoas receberam serviços gratuitos de saúde em uma feira organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aproximadamente metade das pessoas que compareceram ao evento pediram mais informação sobre a Bíblia e Jesus. A última informação vem de uma parte linda e inspiradora do mundo, a região sul-africana. Cheia de belezas naturais, histórias fascinantes e economia em crescimento. É ali onde foi rodado o episódio Um Sacerdócio Real da série Reavivados para a Missão. Os países nessa área do planeta têm uma rica história de reis e rainhas. Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apresentador da série, conta como foi um dos maiores encontros de realezas da história. Há alguns anos, houve um evento especial para homenagear o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Sua saúde e debilidade impediu que ele comparecesse ao evento especial. Mas a realeza de todo o mundo esteve presente. Parecia que todos aqueles com um trono, um cetro e uma coroa estavam lá. Mas a realeza não é perfeita, pois é formada por pessoas e pessoas cometem erros. Exemplo disso é o legado deixado pela rainha Hanavalona I, que governou Madagascar entre 1828 e 1861. Ocupando a mais alta colina de Antananarivo, o Rova é um complexo palaciano real. Aqui morou e trabalhou a temida rainha Hanavalona I. Cruel, egoísta e ansiosa por eliminar estrangeiros e cristãos do seu reinado, ela executou milhares de pessoas que se declaravam cristãs ou que possuíam uma Bíblia em casa. Quer escondidos ou arriscando suas vidas, eles não negavam a fé, pois pertenciam a um reino mais poderoso que o da rainha Hanavalona. Conheça qual é este reino e veja outras histórias interessantes de reis e rainhas. Para assistir o episódio completo Um Sacerdócio Real, acesse perspectives.adventist.org.pt e vá até a sessão Reavivados para a missão. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus permitir, voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. É com vocês, André, Suzane. Muito obrigada, pastor, e até semana que vem.